É especial para você, Simon? Ah, que bonitinho! Não tinha visto, não! O que eu tenho que fazer para fazer você me dar? O que eu tenho que fazer para fazer você me dar? Olha o vibra... Eu vou ter que cortar, vocês sabem disso, mas tem sempre gente nova, eu preciso avisar, a gente precisa cortar para não receber aviso de direito autoral. Foi assim que a gente fez o outro vídeo e é assim que a gente vai continuar fazendo. Perceberam o vibrato dela? Vibrato muito bonito! Ela é muito boa! Bom, pelo visto vai ser mais uma aula, né? Mais uma aula de técnica, mesmo que ela não conheça a técnica, não sei se ela faz aula de canto, se não faz, mas mesmo que ela não conheça os termos técnicos, tem muita coisa aqui acontecendo. Esse vibrato que ela faz agora nesse final é diferente daquele outro. Aqui ele estava num lugar, encaixado num lugar, tem uma leveza, uma suavidade. Esse aqui já é mais difícil de fazer, depende muito da respiração. Olha a passagem! Cara, ela segura todas as notas. E é o que eu já falei várias vezes sobre o foco da voz. E esse foco depende dessa ligação, desse link entre a respiração, a coluna de ar, a vibração aqui dentro, como ela coloca essas notas vibrantes aqui dentro, como ela distribui isso e para onde ela direciona esse som. Tudo está ligado. Um pouquinho de growling. Colocou um som na voz, growling. Ela consegue ter a voz um pouquinho mais clara com brilho, depois ela vai escurecendo essa voz, fica uma voz mais escurecida, mais dark. Ela é uma cantora de muitas camadas diferentes. E aqui, olha a reação desse momento. Ela canta muito. E aqui eu estou vendo as pessoas estão assim, vidradas nela. É um ímã. Ela tem um ímã que segura a atenção de todo mundo. E ela faz isso a cada frase. As pessoas estão ali hipnotizadas por ela. Seguiu! Caramba! O Simon podia ter algumas reações, mas ele deve ter os motivos dele. Ele não está reagindo a nada, mas ao mesmo tempo, não parece que ele não está gostando. O que parece é que ele está tentando de toda forma não deixar a emoção aparecer mais do que isso que ele pode mostrar. Caraca! Olha essa nota aqui! Tem um solzinho ali, apogiatura. Ela bota esse growling muito bem equilibrado. Ela vai subindo assim, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ela vai passando por essas camadas de frequências aqui dentro, onde você tem que colocar a voz em lugares diferentes. E ela vai na boa. Volta, 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 volta. Agora sim! Agora ele não conseguiu segurar a expressão. Parece bobagem. Assim, ouvindo rápido, passa despercebido. Mas prestem atenção na dinâmica que ela coloca no meio do vibrato. E aí Ela vai ser quebra, passa 1500 anos. Uma vez mais gosta, fica perdida. E aí E aí Ela vai ser quebra, passa por mim. Ela vai ser quebra, passa por aí E aí E aí O mais legal de tudo é ver o Simon desconcertado sem saber o que fazer. Ah, e ela é uma figuraça, eu já tinha falado isso no primeiro vídeo. Ela é uma simpática, ela fala para fora, ela fala com alegria, a energia dela é muito boa. E aí E aí Isso para mim é uma das coisas que leva as pessoas para mais longe. Ela é um gigante na hora de cantar e é pequena e frágil na hora de receber o aplauso. Ah cara, ela está toda feliz. Ah, isso que ela está falando aqui. Espera aí, volta aqui. Ela está falando de jazz voice, voz de peito, head voice, voz de cabeça. Esse misto que ela faz, a mistura, como ela sobe e desce e passa pelos registros. É disso que ela está falando. Ele é a chave, voz de peito, voz de peito, voz de peito, voz de peito, voz de peito. É da música. Ela é a compositora da música. Vai lá, vai lá, vai lá, Simon! É da música, voz de peito. Essa música vai dar direito natural Vou dar o jeito aqui, vou dar meu jeito aqui Vambora, vambora E para nosso espanto, ela ainda é a compositora dessa música Ai meu Deus do céu É pra isso que eu pago a internet Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui Se emocionou, arrepiou, o que é que você sentiu? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos Pra você que ainda não conheceu o canal, se inscreva, clique no sininho Pra quem já se inscreveu, deixa aquele like pra fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa saborosa semente Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima Um forte abraço Cara, que vídeo espetacular